O terror dos modinhas Hoje tem festinha e só vem suas que sabe Eva proibida, ela adora um cannabis Toda de vestida, só sai que os mano traz Ela é envolvida, só gosta de sacanagem A novinha bonitinha, vem desse pra quebradinha Pra dar uma sentadinha e dar uma reboladinha Ela sempre fortalece, sempre traz sua amiga alesse Uma é de sul e de sudeste, e quem foi buscar foi o John Leste Misturar meu Red Bull com Black Black, 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 Black Label Black, 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 Black Label Black, 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 Black Label A novinha bonitinha, vem desse pra quebradinha Pra dar uma sentadinha Ela sempre fortalece, sempre traz sua amiga alesse Uma é de sul e de sudeste, e quem foi buscar foi o John Leste Já chegaram porque quando eu falei estavam aqui perto Minha mina já desce do carro, vem me abraçando Me levando pro outro lado da piscina E dentro da casa, rolando aquele clima Só a bandidão e a putaria As madames surtiam em calcinha Tirando foto pra postar no Instagram Em cima da minha ornete Na minha garagem tá fazendo fila pra montar no ornete Ainda tão usando o meu novo Juliette Tem novinha de sul e de sudeste Mistura a zona sul com a zona leste Mistura o Red Bull com Black Mistura a zona sul com a zona leste Black 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 Label DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Música Música Tchau, tchau.